Mas o mais triste é que minha filha estava no lugar, debaixo do nosso nariz, e a gente não sabia. Nunca desconfiou que ela tinha vazado? Nunca desconfiei, tanto que quem desconfiou assim, porque pela manhã, a minha tia Lúcia, ela fez um leite pra mim. Aí eu estava tomando. Aí minha tia Lúcia estava na porta da cozinha. Aí ela disse assim, já senti, tu tá sentindo um fedor? Um fedor de coisa pode? Eu digo, tá mesmo, tia, tá fedendo muito. A gente começou a procurar pra saber se era algum lixo, algum resto de comida, e não era. A gente foi até o quintal. Vocês acreditam que a gente ainda foi no Ituio, onde tá? A gente não sentia fedor. Quando a gente ia pra cozinha, a gente sentia fedor na cozinha. Até aí, a gente não estava entendendo o motivo desse odor. Aí eu fui, cheguei, aí eu fui me deitar, porque veio uma pessoa, eu não me lembro, não me recordo o que, uma mulher que disse que era pra mim descansar, pra mim me alimentar, tomar um banho, que era pra mim ter forças, pra receber minha filha viva e tal, essas coisas. Tomei um banho. Quando eu tomei um banho, ela disse, feche uma roupa mais simples que você é, mais leve. Vesti essa daqui, que eu tô até agora. Me deitei. Eu tava deitada. E eu não sei como foi, se foi a minha tia Lúcia, essa daqui, que comunicou pro meu irmão o odor. Até aí eu não sei como eles chegaram até o corpo. Eu lá no quarto, deitada, eu só escutava zoadas das teias, jogando das teias. E o povo tava todo lado lá de fora. E eu comecei, eu escutei uns gritos. Esses gritos de dizer, encontraram, encontraram. No momento que eu caí, lá no entulho, eu não queria saber se ela tava fedendo, ou se ela tava suja. Naquele instante, o meu desejo era abraçar minha filha e dizer que eu a amo muito.